Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, seu canal de lutas. Cara, duas coisas nesse vídeo. A gente vai trazer basicamente um John Jones bizarro de peso e algumas apostas boas para fazer aí. Boal Nickel está com 1.07. Essa, se você quiser ter uma certeza de que vai ter uma vitória, tem uma possibilidade bem grande aí do Boal Nickel vencer o Jamie Pickett, que está 11 para 1. Vai botar 100 reais no Jamie Pickett e vai ganhar 1.100. Mas Boal Nickel tem aí a chance bizarra de vencer. Mateus Game Rod 1.47. Tudo isso, essas lutas aqui, elas vão ser interessantes, tá? Por isso que está colocado aqui dessa maneira. Jalen Turner, luta dura, luta dinâmica, 2.85. Eu iria... tem chance desse cara ganhar, hein? Eu vou fazer algumas apostas agressivas, depois eu vou fazer um vídeo especial em relação a isso, tá? Das agressivas, das normais, das seguras. Conforme, claro, as ODDs e conforme o match do game, né? Geoff Neal. A gente vai ver agora o próximo adversário dele. 5.2 para vencer. Vamos seguir aqui o baile. Cara, o John Jones está bizarro, vocês vão ver agora. O Shavka Rakmonov, favoritaço também. 1.20. Esse se você bota 100 reais, você ganha 20. Dá para fazer aí mais umas múltiplas apostas aí. Essa daqui é o Coleman Event. Alexa Grasso, também extremamente azarona aqui, né? Está com 6.40, você bota 100 reais e leva 640. Deixa eu apostar nela contra a Valentina. Claro que dificuldade enorme para esses lutadores que realmente são azarões ali, a dificuldade é grande. Tem algumas e outras que não é tanto, tá? Eu acho que a ODD está meio inflada. A Valentina Sheffchenko aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Ela está com 1.14. Então, assim, fazendo ali, Valentina, o Shavka Rakmonov, fazendo o John Jones e tal, vai dar ali quase que 2 para alguma coisa. Você bota 100zinho e vai levar o dobro, pegando as seguras, né? E não é que o Gunn, o Sirio Gunn e o John Jones sejam a mais segura para fazer o John Jones, tá? Tem outras mais seguras para fazer. Não estou dizendo que o Gunn vai ganhar, estou dizendo que não é a mais segura do Card para fazer. Tá? É diferente. Mas como eu falei, amanhã, no comecinho do dia, eu acho que vou fazer até uma live, tá? Sirio Gunn, vou fazer uma live amanhã, eu acho. 2.46, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, a opção todos, é muito importante. Talvez amanhã, pela 1 da tarde, talvez, aí eu vou fazer uma livezona da hora com vocês aí, para fazer uma análise gigantesca de todo o Card. Live de uma hora, uma hora e pouco, fazendo as ODDs ao vivo também, vai ser uma coisa bacana. O Jones mais pesado do que Sirio Gunn. E é bizarro. 1.61, tá, o John Jones. Cara, 248 libras em quilos, dá 112. 112 quilos, nosso querido John Jones, meu irmão. Maior que o Sirio Gunn. Então, para quem achava que ele poderia vir mais leve, negativo. E o Gunn não está na fase mais slim, ele deve ter tido ganho um peso ali legal para fazer wrestling, que ele sabe que vai precisar de peso aí para a isometria e para algumas posições para ganhar vantagem. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho na opção todos. Até daqui a pouco em mais uma maratona de vídeos. Um abraço, fui! E aí, vamos lá.